Aleluia, nós se exaltamos, Senhor, para a bondade, para a misericórdia. Aleluia! Ele exaltado por mim, exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, Seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre emendar. Terra, nos céus, glorificam o Seu santo nome, Ele exaltado, exaltado nos céus. Cante! Ele exaltado, rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, Seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre emendar. Terra, nos céus, glorificam o Seu santo nome, Ele exaltado, rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre emendar. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre emendar. Glorificam, Senhor, sua verdade vai sempre emendar. Glorificam o Seu santo nome, Ele exaltado, rei exaltado nos céus. Glorificam o Seu santo nome, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Glorificam o Seu santo nome, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre emendar. Glorificam o Seu santo nome, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre emendar. Glorificam o Seu santo nome, 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 Exalta o Senhor, igreja Bendito é o teu nome, Senhor Bendito é o teu nome, te louvamos